Música Gente, tá chegando a hora. Em 2016 o VLT começa a circular. Essa primeira linha vai ligar a área continental de São Vicente ao Porto de Santos. O sistema ainda está em fase de testes, mas já tem gente perguntando O que é esse tal de VLT? É um trem? Um bonde? Um metrô de superfície? Na verdade, o VLT é uma mistura de tudo isso. O VLT significa veículo leve sobre trilhos. Me disseram que o VLT é movido a eletricidade. Super silencioso, seguro e não polui o meio ambiente. Ele pode andar em média a 30 km por hora e pode levar 400 passageiros. O VLT estará interligado ao sistema intermunicipal de transporte. Bom, tem muitas outras coisas que eu quero contar pra você, mas na próxima vez eu conto. Música Música